Oi gente, eu e você, você e eu aqui ó, juntinhos, o nosso primeiro vídeo do ano, ai que maravilhoso, sim porque aquele vídeo, o outro que eu fiz né, foi quase uma terapia né, eu e você assim, você e eu muito juntinhos e contando tudo foi praticamente um desabafo né, mas esse é o primeiro vídeo do ano e eu gostaria de mostrar pra vocês né, real oficial os meus produtinhos assim, que valeram cada centavo em 2020, que valeram a pena, que você pode investir, que você vai ficar feliz, eu fiquei, eu fiquei, então vamos começar pelo cabelo que não é assim, eu peguei bem pouco gente, porque senão ia ficar muita coisa pra mostrar, então só, foi difícil, mas vambora, vamos fazer isso aqui Eu trouxe pra vocês este living da Kerastase para o cabelo, gente, isso aqui ó, é uma coisa, você lava os cabelos, lava os cabelos e passa né, depois que você lavou, saiu, secou um pouquinho com a toalha, passa o living e deixa ele secar naturalmente ou com o secador você que sabe, é que tá fazendo um calor, que eu prefiro deixar, deixa secar né, não vou sair pra lugar nenhum, tô aqui dentro de casa mesmo né, não deixa secar aí dá até uma trégua assim pro cabelo né, o cabelo fala, ai graças a Deus, para um pouco com esse secador e com chapinha com tudo né, aquela coisa que esquenta tudo então você passa isso aqui no cabelo, fica maravilhoso, fica flop flop, sabe, fica uma coisa gostosa, então isso aqui indico muito vou colocar tudo aqui na minha cestinha, as coisas aqui desse ano, gente, as coisas que valeram a pena outra coisa que eu não poderia deixar, agora vamos para a pele né gente, é o Nivea, gente, o Nivea sabe quando você tá com aquele joelho grossinho, os pés né gente, a parte de trás dos pés que tá rachando gente, o Nivea é uma coisa, olha, esse aqui, ai, ó, eu uso mesmo, eu uso porque, gente, o Nivea é maravilhoso quanto tempo que ele tá aqui com a gente, ó, já comprei até outro, porque eu não fico sem ele, porque ele faz uma hidratação profunda por quê? Porque ele tem a, o creme dele, ele é muito espesso, gente, é aquele creme que você passa e tem que ficar passando várias vezes a mão para ele diluir, para ele passar né, para ele sair porque ele realmente, ele é bem, bem, é resistente que fala, eu não sei se é resistente, eu sei que o creme é bem grossinho, bem gostoso né, bem espesso, ai, achei a palavra, ele é bem espesso, então você precisa bem trabalhar aquela área, mas assim, para o resultado rápido, o Nivea é maravilhoso gente, outra coisa que, ah, tem várias coisas aqui, mas antes de dormir, já falei para vocês desse serum olha aqui, tá focando gente, olha aqui ó, este serum, ai meu Deus, dela voz de pose, ele é maravilhoso ele é para rugas né, para minimizar né, as expressões faciais aqui para a gente, a gente precisa né, a gente aqui tá falando na bula, que é assim, você passa antes de dormir, você passa ele, e quando você acorda, lava o rosto tá, 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 você pega e passa ele de novo, e fica com ele, depois você põe o pó sol também que já tá aqui, que eu já vou aproveitar e já mostrar para vocês, mas eu só uso gente, antes de dormir porque como eu levanto e passo um monte de coisa no rosto, eu falo, ah, não, não tenho, sabe, aquela coisa, parece que tem uma camada enorme no meu rosto então eu não consigo, então eu só uso ele, antes de dormir, ele é maravilhoso gente, ele minimiza as rugas de estidade tem ácido hialurônico, é maravilhoso, indico muito, e este daqui gente, é o que ó, é o anti-age também, mas ó, é proteção tá focando aqui gente, tá direitinho, aqui ó, esse aqui é anti-age para todo tipo de pele, olha aqui ó, é o protetor solar esse aqui ó, ótimo continuando com pele, esse da Cronos, eu uso antes de fazer a maquiagem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui aqui ó, é o Cronos, eu gosto de passar ele para dar uma hidratada antes de fazer a maquiagem, é maravilhoso é o Cronos da Natura, sim gente, este daqui é o Fix da MAC, ou MAC, não sei, olha aqui ó e ele serve para o que? Você acaba de passar uma cigagem, você borrifa no seu rosto, fica uma delícia você sai do banho, tá aquele calor, aquela coisa, queima para a praia, aqui mesmo né gente, que tá muito calor você pega, depois do banho, borrifa ele no seu rosto e deixa, ele hidrata e você sente assim um arzinho tão gostosinho ele é maravilhoso ó gente, é o Fix Rose da MAC outro também, que é para pele, gente, que vocês já estão cansadas de ouvir falando de ouvir falar, é esse aqui, é o da Ectine, sabonete líquido, olha a situação, olha a situação vou ter aqui ó, não tem, acabou, 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 acabou aí eu fui na farmácia, como eu sou muito xerenta, eu comprei esse aqui também que é a mesma coisa que desse aqui, não é a mesma coisa porque esse aqui é uma marca, esse aqui é outra marca né gente mas assim, é sabonete líquido para pele muito oleosa, é a mesma coisa desse aqui que tá indicando esse aqui também, esse aqui é um pouquinho mais carinho, esse aqui um pouco mais baratinho quase, os dois, o preço dos dois gente, quase chega pertinho ali, diferença de 10 reais, 8 reais, alguma coisa assim então eu comprei esse daqui porque eu amo estes produtinhos para você deixar, aonde? no teu chuveiro, lá com você, aí quando você for passar, você fazer aquela limpeza de pele olha aqui, o sabonete líquido e também eu não posso deixar de mostrar para vocês isto combinado com isso, gente, isso aqui é o que? é uma esponjinha de silicone, ó essa aqui eu comprei na farmácia e eu gostei tanto que nessas pedidos que a gente fez para chegar em casa, as coisas eu pedi essa outra aqui também, ó ó, a esponjinha, são esponjinhas gente, isso aqui é para você ter, no seu banheiro, no seu box, junto com esse daqui você põe aqui as gotas e massageia você vai ver, gente, que beleza que é depois que você tem o costume de lavar seu rosto com esponjinha assim, gostosa, olha, de silicone com sabonete de rosto nunca mais, cara, nunca mais você vai ficar sem isso aqui no seu box para você lavar o seu rosto é uma delícia, aí você sente realmente que tá, sabe, limpando e tirando toda a impureza e quando você faz maquiagem que você quer tirar debaixo do chuveiro você também passa aqui na esponjinha que daí eu vou te mostrar qual outro produto que eu já tô emendando uma coisa com a outra porque uma coisa com a outra leva a outra coisa e assim a gente vai indo, né gente, este pioré esse aqui é também para limpeza de pele ele tira a maquiagem ele não precisa, você não precisa ficar com aqueles lencinhos umedecidos, tal não, ele já tem o produtinho para você tirar só que esse aqui você tira debaixo da torneira ou debaixo do chuveiro então você entrou, você pega ele põe um pouquinho na sua mão ou na sua esponjinha e passa, gente, no rosto gente, vocês vão ver a cor da esponjinha que sai com toda a base com todo o blush com tudo toda a maquiagem que você passou fica preto aí você passa, aplica de novo passa no rosto até ficar uma esponjinha limpinha que você sabe que seu rosto está o quê? tá limpinho e que valeu a pena maravilhoso então este aqui com as esponjinhas ou o sabonete líquido para o dia a dia, né? que às vezes você não está maquiada todo dia é o sabonete para lavar o rosto com a esponjinha é maravilhoso e é o que eu falei para você você acostuma com essas esponjinhas? não tem como parece que você opa, balançou aqui balançou aqui parece que você tomou banho e não lavou o rosto porque você acostuma é uma coisa é uma coisa maravilhosa também eu não poderia deixar de falar de quem? também da lavagem lavar o rostinho bonitinho esse aqui é um sabonete líquido comum e este daqui, gente é o quê? esse daqui é um esfoliante para o rosto esse aqui é uma olha onde é que está meu esfoliante? eu não sei onde é que está está aqui, ó está aqui, ó de vários que eu já comprei desse daqui, gente que também você não consegue ficar sem quando você quer fazer uma limpeza assim que você quer realmente dar é uma lixada no rosto, né? assim, mas com carinho, né, gente? porque como ele é um esfoliante você não pode passar todos os dias como sabonete comum líquido então você passa uma vez por semana duas vezes por semana dependendo do que você, né, passou na pele muita maquiagem então você passa o esfoliante no rosto com a esponjinha essa esponjinha essa esponjinha procura na farmácia, gente essa esponjinha é maravilhoso ou em algum site pede que vale a pena aí você põe um pouquinho desse esfoliante na esponjinha que passa gente, é uma massagem no rosto é uma delícia esse aqui também não fica sem fica lá no box maravilhoso agora chega de rosto vamos passar para um sabe aquele a hora que você toma aquele banhinho eu até indiquei pra vocês um dia um perfume eu não sei onde é que ele está eu esqueci até de pegar um Bud Splash pra quando você sair do banho você dá uma borrifada e fica aquele cheirinho gostosinho não é um perfume pesado não é nada é um Bud Splash bem leve pra você ficar cheirosinha dentro de casa e eu experimentei esse aqui cuide-se bem do Boticário de Leite gente, isso aqui é uma delicinha olha isso aqui é muito gostosinho o cheirinho dele gente ai ai, eu amo olha ai ai, é muito gostoso então depois de um banho gostoso de você fazer aquela limpeza aquela coisa toda você põe o pijaminha né porque agora a gente não está indo para lugar nenhum então conforme for você coloca o seu pijaminha a sua camisolinha e já põe o Bud Splash vai assistir sua televisão cheirosinha ou jogar um videogame ou ai, tem tanta coisa pra fazer jeito então passa o Bud Splash não estou dando ideia passa o Bud Splash e vai ser feliz meu filho de maquiagem já está quase acabando de maquiagem eu não poderia deixar de falar do que a gente do meu iluminador da Too Faced esse iluminador é tudo eu estou com ele aqui ele aqui é para aparecer? vamos aparecer não é? vamos aparecer? olha aqui esse iluminador gente, ele parece uma pedra de sabonete olha mas assim em formato de diamante olha isso aqui ele é maravilhoso gente você passa assim eu vou passar aqui no dedo olha o dedo como ficou ele é um iluminador para se enxergar você quer chegar, querida? então chega então esse iluminador é maravilhoso você passa um pouquinho do iluminador só que eu sou um pouco exagerada então esse iluminador é um perigo comigo porque ele pega eu adoro gente, lápis de olho eu amo lápis de olho e eu estou usando o lápis de olho esse aqui é da da Natura é da Una Natura Una esse daqui esse aqui é o cajal da Natura Una você passou uma vez passou outra vez acabou não é aquele lápis que você precisa ficar passando passando, passando até chega a machucar né gente veja o seu lápis está apontadinho bonitinho e bora pro lápis e também eu gosto de fazer aquela aquela parte do delineado em cima dos olhos adoro é muito bom outro tamanho de maquiagem que eu amo é esse daqui da Too Faced é da Too Faced da Benefit é o blush gente esse blush é fofo demais e a cor tá dando pra pegar a cor dele ó vou virar um pouquinho assim ó a cor dele é a cor do pêssego sabe gente é um pêsseguinho olha sabe aquela cara saudável aqui ó esse aqui é o mini a caixinha do mini mas gente esse aqui passou você vê aquela cara de verão gostosinho é maravilhoso adoro outro também da Too Faced que eu peguei pra vocês que é maravilhoso é o essa máscara é o nada né é a máscara ó essa máscara também da Too Faced adoro também tinha que estar junto aqui com as minhas meus preferidos de 2020 ó a máscara da Too Faced é eu amei já falei pra vocês de alguns vídeos atrás eu falei pra vocês que eu amei o que esse corretivo aqui ó da Ruby Rose gente esse corretivo porque é assim vou explicar quando você vai ficar em casa quando você vai pro mercado alguma coisa assim você não precisa fazer aquela maquiagem pesada e também nesse verão não dá vontade de fazer maquiagem pesada nenhuma então você pega você passa o corretivo e já bate com a esponjinha no rosto já pega tira aquelas marquinhas já tira olheira já vai passando pra cá já passa pra lá então você já vai passando já o corretivo como se fosse uma base pra tirar um pouco as imperfeições então esse daqui gente eu comprei eu exagerei porque quando eu gosto eu gosto e acabou né então eu comprei acho que eu tenho quatro fechados desse aqui porque eu falei esse não pode faltar esse valeu muito a pena você veja qual é o tom da sua pele qual é o tom que você tem que comprar deixa eu ver se esse aqui tá o meu aqui o meu é castanha 20 pronto pra minha pele eu passo bato com a esponjinha já vou já esticando ele pronto depois um blushzinho um lápis um sabe uma máscara você tá pronta tá pronta então esse aqui serve assim pra vida esse daqui maravilhoso e outro também da Ruby Rose este esse aqui é o lip tint gente lembra que ficou muito famoso o lip tint porque é parecido uma tintinha olha que você passa nos lábios né ele seca e ele fica assim aquele vermelhinho saudável né aquela saúde aquela coisa toda é como se os olhos tivessem assim aquela cor naturalmente né e não sai então este daqui eu tô usando muito por quê por causa da máscara aí você fala viu você tá usando lip tint tem que usar máscara eu estou usando máscara só que teve uma vez gente nessas paradas todas aí esse tempo que estamos em casa eu tive que ir ao dentista e eu peguei pra não ficar sem nada então eu dei uma passada de coisa nos olhos que você aproveite a máscara pelo menos pra você dar um tapa nesse olho pra não ficar aquela coisa tão mirradinha então você dá um tapa no olho que é a única coisa que é uma expressão né a única expressão que você tem de sorriso de alegria é os olhos são os olhos né então você pega a busa no olho e passa o lip tint na boca e eu fui no dentista e passei o lip tint porque esse lip tint você passa gente ele fica o dia inteiro na sua boca pode comer pode beber água pode porque ele não sai ele parece tinta mesmo que você passou na boca e fica bem aquela coisa meio maçã então você passa e fica despreocupada e como eu fui ao dentista como eu falei eu tirei a máscara e foi muito engraçado que o meu dentista veio com leicín e falou assim mas tira o batom eu falei esse aqui não sai não adianta que esse aqui não sai ele ficou meio assim e tal né porque quando a gente vai no dentista ele disse a primeira coisa ele fala tira o batom né aí ele falou tá bom aí ele começou mexendo o meu dente no final foi muito engraçadinho que ele falou assim olha vou falar pra minha esposa desse seu batom que não sai mesmo porque não sai gente olha que ele ficou ali mexendo e tal e a boca ficou mara então quando você quiser passar alguma coisa que não saia que não borre na máscara mas você quer ter aquela aquela segurança que você tá com alguma coisinha nos lábios aqui ó lip tint esse aqui é da Ruby Rose existe em vários spray eu tô usando esse aqui tô amando esse daqui gente sei que não estamos usando batom nessa esse negócio de máscara mas pra gravar pra vocês eu uso muito batom quando eu tô aqui em casa se tiver tô com vontade eu passo batom e eu tenho que indicar pra você esse batom da Nina Secret que eu estou apaixonada já mostrei pra vocês ó esse aqui são a cor do batom ó dela ela cores lindas gente e ele tem uma textura muito legal eu tô com um ó na boca ele não mancha a hora que você passa ele fica assim brilhosinho mas depois ele já fica assim ó mais opaco ele fica ele tira segurança ele não escorre ele não mancha então eu tô amando esse batom da Nina eu acho que ela acertou muito teve um batom que eu passei e mostrei pra vocês é que eu comprei na farmácia que era das da Malévola da Bela da tal eu gravei pra vocês com o batom gente quando eu fui editar o vídeo eu vi que tava tudo sabe quando tá querendo escorrer o batom quando vai entrando nas linhas aqui da gente e vai querendo sabe manchar horrível batom gente se quiser volta lá e vê eu falando batom eu achei que era um batom maravilhoso e realmente não é não foi legal o batom não gostei mas esse da Nina ele é maravilhoso então Nina Secret parabéns Secret parabéns pelo batom e cada cor incrível do batom dela eu amei e o penúltimo não é o que é a máscara gente a máscara 4D da quem disse Berenice é aquela máscara que você vai girando sabe vai girando aqui ó ó vai girando girando e ele vai girando os as as cerdas né dele 4D maravilhoso também eu falei eu vou mostrar porque eu tinha mostrado esse aqui pra vocês da Too Faced eu falei deixa eu mostrar esse aqui também que também é uma opção muito da hora esse aqui da quem disse Berenice 4D e o meu último pra não ficar sem falar dele porque eu gosto muito dele é o Nivea gente esse aqui é o Nivea Sereja Shine já falei pra vocês várias vezes esse aqui gente pra hidratar você tá em casa mas você não precisa usar só quando você vai sair tá em casa você já faz aquele tratamento aquela coisa toda e já passa um hidratante na boca pra dar uma hidratada maravilhoso ó é o Nivea Shine e fica aquela corzinha de saúde aquela coisa gostosa então eu amo Nivea olha amo Nivea Shine gostosinho cheirinho bom maravilhoso então gente é isso meus produtinhos eu tinha de tudo um pouco aqui vocês viram né eu tinha de maquiagem eu tinha de cabelo eu tinha então tem maquiagem tem cabelo tem de lá sabe o que eu tô parecendo eu tô parecendo o tio do picolé tem uva tem abacaxi tem limão tem laranja nem meio do tio do sorvete ai meu Deus do céu eita tinha tudo isso aqui pra mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado dos meus produtinhos vamos começar esse 2021 respirando fundo gente levantamos pro César agradecendo a Deus pela nossa saúde por tudo pela nossa família e vamos embora e vamos que vamos um beijo fiquem com Deus curte dá curte pra mim se inscreva no meu canal mas é isso tudo que vocês só sabem beijo tchau 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 tchau